Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro Basile, sócio da GMKT Estratégia Empresarial. Nós vamos a uma empresa de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas. Neste vídeo, eu vou te apresentar quatro passos para você montar um plano de ação prático e objetivo para o seu negócio. Em momentos de crise como este, é importante a sua empresa ter um rumo claro, objetivos claramente definidos e principalmente ações. Essas ações para que a sua empresa, a sua equipe saiba exatamente o que precisa ser feito e como ser feito. Assista essa palestra, se você gostar, compartilhe e se você tiver alguma dúvida, precisa de alguma dica, entre em contato conosco. O meu e-mail é basile.agmkt.com.br ou entre no nosso site, agmkt.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto